Você vai dar bem-vindo, virá para o seu irmão, cumprimentá-lo e dizer que bom que você veio hoje na casa do Senhor. Vamos lá? Um, dois, três, sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém! Vamos adorar o Senhor. Aleluia! Me moremos no teu contigo e a tua voz, Deus te liga a todos nós. E o teu completo acesso ao coração do Pai, Jesus, em tua presença, eu me mostro aqui. Amém! 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 Amém.